Gente, olha só, me conta, você tem um patudinho aí na sua casa? Olha, só quem tem pra saber o amor que eles trazem pra vida da gente, né? Se você está aí nos assistindo e ainda não tem uma companhia, peraí, nós já vamos resolver isso. Deixa eu chamar a Júlia aqui. Oi, Júlia. Eu sei que tem patudinhos lindos no CEPREAD esperando por muito carinho e amor. Boa tarde. Boa tarde, Liz. Muito boa tarde pra todo mundo que está nos acompanhando. Exatamente isso. Quando eu apareço aqui nas quartas-feiras, o pessoal aí de casa já sabe pra que eu vim falar, né? Então, sem mais delongas, já vou começar. E eu vou começar pela Dandara, Liz. A Dandara, ela tem porte pequeno, então ela é ótima para quem mora em apartamento, por exemplo. Ela foi abandonada e pra se proteger dos outros cães de rua, ela acabava subindo em cima do telhado, nas casas ali da região. Até que um dia, infelizmente, ela acabou caindo e teve uma fratura na perninha. Mas, claro que depois de bastante cuidado, hoje ela anda bem melhor e apenas ali na hora de correr que ela acaba levantando uma das patinhas. Já a Bri, ela tem cerca de dois anos. Assim como a Dandara, ela também se dá bem com os outros animais. Apesar de ela ser bem brincalhona, o que é ótimo para quem tem crianças em casa, ela é tranquila e extremamente carinhosa. E para aqueles que são fãs de desenho, que tal adotar o Dexter? Ele tem cerca de seis anos, é de porte médio e adora estar próximo, tanto das pessoas, quanto dos animais. Lembrando, então, que quem ficou interessado em adotar um desses três cachorrinhos, basta entrar em contato pelo 47991696343. Esse número é tanto para ligações, quanto para o WhatsApp. Então, fica aí a nossa dica para quem ainda não tem um patudinho em casa, para encher de amor a sua vida, entre em contato com eles, que com certeza um deles vai te encantar. Liz, eu volto com você aí no estúdio.